Vovovovx Aiiii ahhhhhhh Mano compre esse carro não moos Já olhou pro alguém e pensou o que das baixou a gasosa em 6 e 10 ou é bom em chegar a quadro e entra então em salvar os caras ali vou sair de um no cabo a gasolina lá na pedreira cara é foda disse que põe oito litros de gasolina no uno falei na onde moça é por rei uma horde vai lá é por testar o carro aí eu acho que se tem que se eu tá furado vou pagar ali o cacho valeu e aí seus joe eu sou o diego e sejam bem vindos a mais um vídeo salvando na gasolina tava lá em casa o cara me ligou tá editando vídeo velho esse vídeo passado aí que vocês estão vendo aí você já viram no canal não sei se você assistiu tô falando de quando eu era ao alcoólatra é louco filho é chorei editando esse vídeo aí o cara me ligou para o cabo a gasolina do carro aqui velho porra é Wesley e o Rogério mano os cara foi testar o uno acabou a gasolina do uno lá na pedreira velho e ainda bem que pega telefone tá ligado a sorte vamos lá resgatar esses caras né ajudar nem resgatar não mas ajuda filho mas é parceiro eu coloquei a trintão de gasolina encheu o galão praticamente né e lembrando também vocês não é inscrito no canal já se inscrevam deixe seu like e chegando na metade do caminho nós volta mano a boa gasolina dos caras eu vou por aqui tá ligado o que tá pra cá né na estrada da pedreira mano se fosse a noite e vem tá louco o cara será que esses cara tá perto que é para baixo da linha e vamos ver esse cara tá longe para caramba e agora só ver a cara dele se eu tivesse ido uns 50 quilômetros tipo aí para dentro de outra estrada tava lascado velho tem que ligar a minha internet aqui e avisar que eu tô chegando eu vou chegar aí meu peixe o cara para cá é massa em velho é isso aqui e para cá tem umas casas assombrada em e se eu vi o vento e as cara vai estar longe já já nós volto chegando já filmo vocês a cara de eu vou passar direto que vocês acham Sem os caras verem, só ver o que os caras vão falar Mano, compra esse carro não, moço O primeiro problema que o carro tem é que não é sem gasolina Ah, na Bastesta? Ele falou que ia botar, perguntei de manhã Eu tenho que ir lá na uma volta na pedreira, porque é bastante acidentado Mas que vocês não foram na estrada do Mimoso? Aí ele falou, eu botei 6 litros Foi bom, 6 litros, dá pra ir na pedreira Aí agora que ele me falou que foi 6 litros no começo da semana Ai que maluco Não tá marcando esse carro não? Sei lá, ele tá vendo o mar, cada um monte de velha Ai, continue Trouxe a mangueira não, mano Acho que eu vou trocar do meu celular Então, pega na mangueira Olha o tamanhozinho da mangueira, viado Fih, você não sabe colocar gasolina em carro não Eu vou te ensinar Dá aí, eu vou pôr Segurei, vou pôr a moto ali perto pra pôr o capacete pra filmar Tô com o cara Tô com o cara Tutorial de como pôr gasolina no carro Tô com o cara Tô com o cara Eu não quis chupar, eu falei Chupo mais grossa, você queria chupar no meio Ah, soprei Ah, você assoprou Ah é? Soprou, lhe? Você assopra aqui com a gravidade, depois ela É, lé, que eu vou te guiar Eu vim ali, ele falando Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera muito Como pode acelerar muito? Acelera, acelera muito, devagar Acelera, acelera Eu como acelera, mano Tô acelerando Não, você não tá acelerando Tô acelerando ao máximo Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Nossa, isso é Você é Gropo Hã? Gropo O que? Gropo Go Gropo É a câmera Uma câmera que vai Pum Porque ela não É o nome das câmeras que coloca O que é assim tipo Isso é muito complicado Não, é um modo de dizer, né Popularmente eu uso muito Você testa a boca aqui Mas ela... Ela só filma quando você mexe Ou você controla ela também? Ela achou, né Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Acelera, 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 acelera Acelera, 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 acelera Que cara que vocês saíram pra cá? E ficou rapidão lá Caramba, né Nós viemos uma volta Vocês nem me chamam, hein Na verdade foi assim, ó Ele senta aqui porque acabou que me via hoje Eu tava consigo arrumar Era 8 horas da manhã que eu ia ter ele em casa pra me dar uma volta no carro Ele chegou em casa 10 Nossa Aí de 10... Você, velho, não dá pra fazer compromisso com você, velho Dez horas nós saímos de casa É montado demais, mano Além de montar, é montado Total Não tem nada demais A gente subiu até no Trevinho do Mimoso Eu peguei por baixo ali Fui lá na Sandra Matoso E lá parei Ajudei ela a fazer o avô Vai, anda aí pra galera ver como é que você anda Você manta pra caralho Vai, anda lá Vem andando desfilando de lá Olha lá Ah, anda direito agora esse vagabundo Ó, o tutorial foi esse Nunca deixe seu carro acabar a gasolina Vai ligar aí pra ver se dá partida É a diesel, né Bloquei diesel É isso É aqui Reflex Reflex Então ó Se inscreve no canal Deixa o seu like Fui Nunca deixe seu carro acabar a gasolina, tá? Passar no posto e abastecer esse vagabundo O Bolsonaro abaixou o preço Fui ó Tá 6 e 10 6 e 10 a gasolina Acabou a gasolina também Esse cara é foda Vou acompanhando ver se não vai acabar de novo a gasolina Que esse carro aí tá parecendo Horde Fui ó Um e... Um e... Um e... Um e... Obrigado.